Fala galera, começando mais um vídeo do Raquete na Mão no YouTube, no Instagram, especial sobre o Australian Open. Eu sou Pedro Cardoso e vamos falar um pouquinho mais sobre o primeiro Grand Slam do ano, que chega aí, começa a afunilar, começa a chegar nas fases decisivas, começamos a ter confrontos cada vez mais equilibrados, e já dá para ter uma ideia mais ou menos do que esperar de cada tenista. É claro que não temos bola de cristal, o esporte é maravilhoso também por causa disso, sempre com surpresas, com mudanças. Então o objetivo aqui não é fazer nenhuma previsão de quem vai ser campeão ou de quem vai perder antes, mas o objetivo de hoje é falar um pouquinho sobre as duas chaves simples, feminina e masculina, que chegam aí para as oitavas de final e tentar entender, baseado no que aconteceu até aqui, mais ou menos o que a gente imagina que possa acontecer. Bom, então vamos começar com a chave feminina. A número 1 do mundo, Ashley Bart, segue viva na disputa, mas outras das principais candidatas ao título deram adeus, casos de Carolina Pliskova, Serena Williams, Naomi Osaka, atual campeã. Então acho que é uma chave que se mostra propensa a algumas surpresas. Mas se eu tivesse que dizer, eu diria que a Ashley Bart surge aí como uma boa candidata, porque joga em casa, porque já vem de título em Adelaide, parece cada vez melhor adaptada à temporada, ela tinha começado um pouco cambaleante, lá eliminada na estreia em Brisbane, e depois também não foi muito longe, foi campeã em Adelaide, mas não jogou tão bem. Agora parece cada vez mais com ritmo de jogo e pronta para chegar longe no slug que disputa em casa. E do mesmo lado da chave dela, eu destacaria também Petra Kvitova, a tcheca que vem fazendo uma campanha irrepreensível até aqui, passando por cima das adversárias, é atual vice-campeã. E acho que é uma jogadora para a gente ficar muito de olho, porque a potência dela está em dia, está entrando a pancadaria, bate muito forte na bola e pode complicar bem a vida da Bart num possível encontro que elas teriam nas quartas de final. Então eu diria inclusive que entre Kvitova e Bart, se elas realmente se enfrentarem nas quartas, quem avançasse a semi surgiria aí talvez como uma das principais ou a principal candidata ao título. Na outra metade da chave, com a eliminação da Pleskova, a gente tem a Halep como principal candidata, em termos de ranking, mas temos outros nomes, temos Kerber, que já foi campeã por lá, e que está indo quietinha, ninguém olhando muito para a Kerber, mas vai avançando, e acho que pode fazer algum estrago, assim como a Kiki Bertens, que é uma top 10 muitas vezes que fica um pouco escondida, assim, não é muito midiática, as pessoas não olham para a Bertens com tanto carinho, mas vai avançando também, e é bom ficar de olho, porque é uma grande jogadora ali também no top 10, enfim, acho que essa metade de baixo, muita coisa pode acontecer, acho difícil prever qualquer resultado, acho que Halep tem chance, acho que Kerber tem chance, se a Muguruza, que eliminou a Esvitolina, e que parece focada, e a gente sabe que a Muguruza, às vezes, encaixa umas semanas de foco, e aí o tênis dela é incrível, está de novo com a Contita, que foi quem ajudou muito na conquista dos dois slums, que ela conquistou, ou seja, ela conhece o caminho para levar slum, é bom ficar de olho também na Muguruza, mas vejo uma metade bem aberta, com chances para todas essas que eu citei, então vamos ficar aí de olho, as chaves femininas têm tido essa característica de serem mais abertas, e com resultados mais diferentes do que a masculina, então, sem querer fazer palpite, ou muita bola de cristal, essas jogadoras que eu citei, acho que são as principais candidatas, na parte de cima, como eu disse, vejo um favoritismo para Bart e Kivtova, mas claro, temos aí outros nomes, Koko Galf surpreendendo, Sofia Kenin, que é a rival da Koko Galf, é uma menina que joga muito bem, tem a Sakari, enfim, mas ficaria com Bart e Kivtova na metade de cima, na de baixo, acho mais aberto, Kerber, Halep, Muguruza, acho tudo muito equilibrado. Bom, e falando um pouquinho sobre o masculino, chegamos às oitavas de final, com o Big 3 em dia, com o Big 3 classificado, e aí a gente sempre tende a encontrar neles os principais favoritos, o Nadal subiu muito nível de atuação nessa terceira rodada contra o Carrinho Busta, acho que fez o melhor jogo dele no ano, então, é um cara que a gente já precisa olhar, talvez um pouquinho diferente, do que a gente vem olhando até a segunda rodada, quando ele parecia um pouco hesitante, já melhorou bastante contra o Carrinho Busta, e terá um desafio dificílimo contra o Kyrgios, mas se passar, o Nadal caminha bem, para seguir avançando e lutar pelo título. Ainda nesse quadrante, acho que podemos citar o próprio Kyrgios, que vai fazer um jogaço com o Nadal, e se avançar, pode se tornar extremamente perigoso, acho que vale citar o Rublev, que não perdeu no ano ainda, ganhou Doha, ganhou Adelaide, e está nas oitavas de final, e vai enfrentar o Zverev, que por incrível que pareça, não sofreu na primeira semana, avançou muito bem, ganhando em 3 sets dessa vez do Verdasco, então o Sacha parece firme, surpreendentemente, em um slam, mas vamos ver, acho que o jogo futebol leva um bom teste. E aí temos o Thiem, temos o Monfils, que são os possíveis rivais do vencedor de Nadal e Kyrgios nas quartas, eu diria que acho que Nadal e Kyrgios tem mais chances de avançar acima em um possível encontro de quartas de final. Ainda temos o Vavrinka, que é um cara que sempre cresce em Grand Slam, também, já foi campeão na Austrália, que contou com a desistência do Isner, mas acho um pouquinho abaixo ainda. Então, dessa metade da chave, eu diria que quem ganhar de Nadal e Kyrgios surge com bastante força, e aí a gente ainda poderia citar o Thiem, e talvez Rublev e Isverev, mas eu ainda diria que Nadal e Medvedev, que também está por aí, é a semifinal mais provável, ainda confirmando seus favoritismos. Na metade de baixo, onde temos Djokovic e Federer, também vou dizer que a lógica indica um Djokovic e Federer na semi, é claro, porque é muito difícil apostar contra o Djoko, e o Federer, apesar do sofrimento contra o Milman, acho que tem a seu favor um quadrante bem favorável, enfrenta o Fukjovics nas oitavas de final, e depois o vencedor de Fonini ou Sandgren, então, acho que o Federer tende a, mesmo se não brilhar tanto, se não subir tanto nível em relação ao que fez contra o Milman, chegar até a semifinal. O Djokovic, talvez tenha um pouco mais de trabalho, contra a Schwarzman nas oitavas, e depois contra o vencedor de Sirich Raonic, principalmente, eu diria até se for o Raonic, que está jogando o fino dentro do estilo dele, está sacando demais, está cedendo pouquíssimas chances nos games de saque, mostrou isso contra um cara como o Tzitzipas, e por mais que o Djokovic seja um grande devolvedor de saque, e aí o jogo acaba se complicando para o Raonic, é claro que o canadense pode ser uma complicação, porque é bem difícil de quebrar o saque dele, então ele pode acabar levando um eventual jogo de quartas contra o Djokovic, para os detalhes, para um tiebreak, para uma quebra de saque, então, acho que pode complicar, e talvez até mais, do que o Sillit. Então, mas, eu ainda diria que no masculino, sem querer ser muito ousado nos palpites, a tendência são os quatro primeiros chegarem lá nas semifinais, Nadal e Medvedev de um lado, Djokovic e Federer do outro. Se eu quiser ser um pouco ousado, eu diria que o Kyrgios talvez seja o que tem maior chance, maior chance mesmo, de tirar o Nadal nas oitavas de final, e mudar um pouco esse cenário. Bom, mas então é isso, um pouco do feminino, um pouco do masculino, também para não arrastar demais esse vídeo, agradeço a companhia de vocês, peço que no YouTube se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam, compartilhem o vídeo, e no Instagram a mesma coisa, curtam, comentem, deem sugestões, façam elogios, críticas, enfim. Sigam interagindo com a gente, lembrando que estamos também no Twitter, arroba raquete na mão BR, onde a gente faz uma cobertura mais factual, com mais resultados, com mais análises, com mais informações. Então, mais uma vez, muito obrigado pela companhia, vamos seguir falando, está chegando a hora do vamos ver, e amanhã estaremos aqui de novo, com mais um vídeo para vocês. É isso aí galera, muito obrigado, e até a próxima. Valeu!